As recomendações da Inglaterra, do Ministério de Saúde da Inglaterra, seria eles recomendam que realizem três tratamentos até os 39 anos. Depois dos 39 anos a discussão é diferente, mas para vocês terem o melhor resultado, mais eficiente clinicamente, ou seja, que as mulheres vão conseguir uma maior quantidade de filhos, ou seja, a maior quantidade de mulheres terá seu filho nascido vivo, precisaríamos investir três ciclos de fertilização in vitro. Então, dessa maneira, o investimento para realmente ter um filho vai ser muito mais eficiente. E na Inglaterra, eles ajudam, o governo ajuda você a fazer esses tratamentos. Então, se eles vão te ajudar, eles querem que você realmente consiga esse resultado. Não adianta eu ajudar um monte de gente e que a maioria não vai conseguir. Então, se fazemos três ciclos de fertilização in vitro, aí sim, nós vamos ter uns resultados muito melhores e teremos já uma expectativa de gravidez de aproximadamente entre 50% e 60%. Doutor, mas três tratamentos de fertilização in vitro e nessa população geral de 10%, entre 5% e 6%, terão realmente seu filho por ajuda da fertilização in vitro. Seis mulheres de 10%, conseguirão nessa população ter um bebê nascido vivo. É importantíssimo que vocês entendam que, para aumentar as chances de você chegar a ter o bebê, de você chegar a ter essa maior chance, ter um investimento, inclusive eles falam o custo-benefício com eficiência clínica. Clínica quer dizer, meu bebê está nascendo e quanto que eu tenho que investir para que seja mais eficiente tudo isto? São três ciclos de fertilização in vitro. E hoje, quando as pacientes chegam na nossa consulta, principalmente porque cuido muito de mulheres com idade mais avançada, 38, 39 anos, 40 ou mais ainda, ou cuido de mulheres que têm uma idade menor, ou seja, são mais novas, mas têm uma baixa reserva ovariana, sempre planejamos o objetivo de conseguir ou embriões suficientes, de boa qualidade, ou embriões com biópsia normal, para que eu tenha pelo menos dois embriões de biópsia normal, o que sim vai me dar já uma chance de gravidez provavelmente de 75%. Claro que cada caso terá suas particularidades, mas com dois embriões, eu espero ter 60, 75% de bebês nascidos vivos. Se todas as mulheres que eu faço tratamento teriam dois embriões euploides, ou seja, com biópsia normal, mais de 60% terão seu bebê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto